Estamos de volta. A Emater vai integrar um projeto para aperfeiçoar a produção de morangos, Cláudio. É isso mesmo, Camila. A Rede Nacional de Morangos vai reunir instituições e cinco estados brasileiros. Maior produtor de morangos do país, Minas Gerais possui 2.930 hectares plantados, uma produção que deve chegar a 167 mil toneladas este ano. Mesmo com todo esse potencial, produtores enfrentam o desafio de importar a maior parte das mudas, o que aumenta os custos e reduz o lucro. Para acabar com esse problema, instituições de pesquisa, assistência técnica e extensão rural de Minas e outros estados se uniram para criar a Rede Morangos do Brasil. Nós gastamos em torno de 7,6 milhões com a importação de mudas. Entre outros assuntos, a formação da rede da união de cinco estados para trabalhar a cultura do morango veio para a gente fazer um diálogo maior entre esses cinco estados, uma transmissão de tecnologia da cultura entre esses cinco estados. O objetivo do projeto é aumentar a produtividade e a renda dos produtores através de pesquisas de melhoramento genético do morango, tecnologia para a produção de mudas, além de aprimorar a nutrição das plantas, o controle de pragas e doenças e os processos de pós-colheita e comercialização. Hoje, a cultura do morango é uma cultura altamente tecnificada, que precisa realmente de subsídios, de tecnologias cada vez melhor para avançarmos no quesito de produção, de qualidade e de mudas. As unidades do projeto vão ser implantadas em Pouso Alegre, Bom Repouso, Estiva, Senador Amaral, Bueno Brandão, Munhoz e Espírito Santo do Dourado, na região do sul de Minas, Alfredo de Vasconcelos e Ressaquinha, no Campo das Vertentes, Datas, na região do Alto Jequitinhonha e Nova Porteirinha, em Montes Claros, no norte de Minas, e Prudente de Moraes, no centro-oeste. Hoje, nós temos na ordem de 8.731 agricultores familiares envolvidos diretamente com a cultura. Isso representa 92% da mão de obra familiar, representa 92% de tudo que está envolvido, de todos os agricultores que estão envolvidos na cultura.